Eu estou recebendo uma presença muito importante aqui, até por conta desse destaque de São José do Rio Preto no tratamento da hemofilia. Dia 17 de abril é comemorado o dia do hemofílico e hoje foi realizada uma palestra para hemofílicos e cuidadores também, familiares, todo mundo participou lá. Fiquei sabendo que foi uma ótima palestra e eu estou recebendo aqui, ela recebeu o convite, aceitou, está chegando aqui, pode ser, a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, Tânia Pietrobelli, é isso? Boa tarde, como é que vai? Boa tarde, tudo bem. A senhora vai estar naquela câmera lá, isso, pode ficar posicionada aqui? Primeiro, eu gostaria de explicar para o meu telespectador o que é a hemofilia. Hemofilia é um distúrbio da coagulação, todos nós temos 13 fatores de coagulação. Na hemofilia A é falta do fator 8, na hemofilia B é falta do fator 9, eles funcionam em cascata. Um coagula o 2, o 2, o 3 e assim vai. Quando ele chega aqui no 8, na hemofilia A, que está faltando 8, ele para a sua coagulação. Na hemofilia B, quando chega no 9, a coagulação para. Qual é o tratamento para isso? Repor o fator para que a cascata se faça. Existe o tratamento, o fator 8 que o paciente não produz, ou o 9, é reposto através de uma medicação, onde a cascata vai se fazer normalmente e a pessoa vai coagular normalmente. Então tem cura a hemofilia ou há um tratamento? Tem um tratamento. O problema da falta do tratamento são deformidades articulares, porque ele sangra dentro da articulação e este sangue dentro da articulação destrói a cartilagem e destrói o osso e leva a deficiências físicas permanentes e dores permanentes. A gente teve um caso bastante conhecido no país, eu não sei, quem tem acima de 30 anos deve lembrar, o Enfio, que era um cartunista muito conhecido, ele e os seus irmãos morreram de hemofilia. O que acontece com a pessoa, com o corpo da pessoa? Quais são os sintomas da hemofilia? Os sintomas, para as mães, para os pais que vão diagnosticar isso quando a criança é bebê, são hematomas pelo corpo, porque o bebê ainda não se movimenta tanto para ter tanto hematoma, percebem esses hematomas, devem procurar um hematologista para fazer o diagnóstico. Quantas pessoas são acometidas? Nós temos 12 mil hemofílicos no Brasil, diagnosticados. Eu falei do Enfio, que era o irmão do Betinho também, um sociólogo muito conhecido, que também morreu por conta da hemofilia. Esse tratamento melhora a qualidade de vida da pessoa e aumenta a vida da pessoa? Isso. O Enfio e o Betinho e o Chico Mário, eles na verdade, eles tinham hemofilia e as medicações naquela época não tinham inativações virais e eles se contaminaram com HIV, na verdade. Morreram por conta da contaminação. Do mau tratamento. Entendi. Hoje, como é que está o tratamento para o hemofílico? Aliás, a senhora estava me falando fora do ar aqui que Rio Preto está se destacando no cenário nacional, no tratamento dos hemofílicos. Como que está o tratamento? O tratamento, então, depois do Enfio, que usavam crio precipitado, que não tinha inativação viral, passaram a fabricar, a industrializar fatores de coagulação e inativando os vírus desses produtos. Hoje, nós temos, só que nós tínhamos pouca quantidade. Nós tínhamos uma unidade per capita que só dava o tratamento de sobrevivência. A pessoa sangrava e ficava com sequelas articulares, que é o maior problema. Hoje, nós atingimos o Ministério da Saúde, triplicou a compra de fatores e nós podemos ter tratamentos de integridade articular. Não tem mais problema de sequelas. São José do Rio Preto... Inclusive, antes da senhora falar de São José do Rio Preto nesse cenário, hoje a senhora deu uma palestra, como eu disse na abertura aqui do nosso assunto. A gente está vendo aí imagens. É importante esse tipo de conversa. A senhora, como presidente desse órgão tão representativo no país e defendendo realmente os interesses dos hemofílicos, quem que estava aí nessa palestra e o que foi dito e qual a importância de São José do Rio Preto? Isso. Estavam pacientes, pessoas com hemofilia e familiares. A importância é fazer com que os pacientes se conscientizem de seus direitos, que hoje nós temos um tratamento preventivo, a pessoa pode ter uma vida normal... E gratuito, o sistema único da saúde que oferece. O Ministério teve um avanço muito grande, merece ser elogiado, o Ministério da Saúde, porque hoje nós temos um tratamento preventivo que se compara aos países desenvolvidos. Porém, os centros de tratamento ainda não conseguiram entender este recado do Ministério da Saúde e não fornecem esse tratamento para os pacientes com hemofilia. Por isso que São José do Rio Preto se destaca pelo compromisso dos médicos da equipe multidisciplinar em levar esse tratamento aos pacientes. Mas a palestra realmente foi para profissionais também, mas para pacientes e familiares, para conscientizá-los de buscarem seu direito e de se comprometerem com o tratamento. Que é repor fator de duas a três vezes por semana para a pessoa não sangrar. Única maneira da pessoa ter vida normal e hoje é possível. Ô Gleice, só me confirma, onde foi a palestra? A senhora sabe o local? No hospital de base. No hospital de base. Então, parabéns a todos os profissionais que participaram, parabéns a senhora. Um abraço a todos os pacientes que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado pela sua visita. Obrigada. Ok? Uma ótima tarde. Muito obrigado. Vamos seguir com o balão.